Gente, chegando aqui o nosso programa Coisa Boa Demais, Kia Naveza. Bom, o grupo Naveza, 60 anos de tradição, a gente tá gravando aqui no complexo da Naveza, aqui no Bajurubatuba, e pertinho aqui coladinho com o Shopping SP Mart. Vamos lá, você vai comprar o seu Kia Zero Contra, que tem troca com troco. Entrada parcelada no cartão de crédito, tem até 10 vezes, sem juros. Isso pra qualquer carro, e não para por aí, tá? Você vai ter oferta exclusiva, Cerato. Esse é o sedã mais completo da categoria, documentação grátis. Primeira parcela de PVA. Também grátis. O Kia Rio, esse aqui é o lançamento da Kia, vale a pena você conferir, fazer um test drive, esse aqui é o mais completo da categoria. Banco de couro, central multimídia, 1.6, 5 anos de garantia. Gente, também, com documentação grátis. Primeira parcela de PVA. E não para por aí, ó, fala que vem na TV Gazeta. Tapete, e isso, firme de cortesia. Tá, qualquer carro, ó, aqui, Bajurubatuba, tá? Coladinho aqui com o Shopping SP Mart, anota o telefone. 5-6-8-2-3-5-0-0, é Kia, na vez, esperando você. Vem pra cá. Vem fazer um test drive.